E aí se os filhos de um égua, quer comprar diamante? Acesse Rei dos Coins, link na descrição. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Jadir na voz aqui, jogando essa partida do Versa Squad com meu amigo Rodrigo, né? Rodrigo, que pra quem não sabe, a gente morou junto aqui em Maringá um tempo, Rodrigo era Pitsayula, eu trabalhava na época, fazia faculdade, trabalhava de designer, né? Mas é isso, eu não sei se esse vídeo vai ser um Opina E ou se vai ser um Zé Putaço, tá ligado? Eu acho que vai ser meio que os dois, porque eu tô muito puto com a situação que vem acontecendo aí, tá ligado? Então já de começo eu quero que você assista esse vídeo até o final pra você entender tudo que tá rolando, mano. E o quanto, pra você saber o quanto o ser humano é inútil, podre, filha da puta, tá ligado? O ser humano é uma desgraça, cara, o ser humano é uma desgraça. Uma vez eu disse aqui que o certo era resetar, tá ligado? Resetar a humanidade, tá ligado? Botar tudo do Zé, todo mundo na idade de pedra e tal, né? O que que tá acontecendo? Vamos começar pelo primeiro ponto, né, mano? Pra você ver o quanto os caras são filha da puta. Exclusão de conta, tá ligado? Tava no YouTube hoje, tava assistindo um vídeo do Petros, do qual ele tava falando das novas season que vai vir, que realmente, é, tomara que venha o bagulho regado, tá ligado? Venha bom, porque essa season foi uma porcaria, foi um lixo, tá ligado? Muito bug, tá ligado? Pra ajudar, ainda teve esse bug das contas aí que, né, que pelo amor de Deus, mano, cê tá louco. Nego excluindo conta, nego não tem o que fazer. Quando cê acha que o cara não tem o que, realmente a pessoa não tem mais o que inventar, vê um filha da puta, um ordinário, um desgraçado e começa a excluir conta de outras pessoas, mano, tá ligado? Ou seja, tudo que cê fez, tudo que cê gastou, igual o Petros, mano, 10k, mano, 10 mil reais, vai tomar, atrás da porca. Vem, filho, vem, vem que eu tô, hoje eu tô pelo ódio, eu tô pelo ódio, cê vai descobrir já já tudo. Então assim, tudo que o cara gasta, tá rilando placa, toma, né? É, o cara gastou mais de 10k, tá ligado? E aí, do nada, um idiota, um retardado mental, um doido, vai lá, exclui a conta do cara, sem mais nem menos, mano, tá ligado? Aí o cara tem que ficar indo atrás de suporte, o cara tem que ficar indo atrás de marketing, da Activision, um monte de coisa. Pô, velho, tá na hora da gente crescer, mano. Pra que que cê faz isso, seu retardado, seu boçal, seu inútil? Você sabe que você é um inútil na fase da terra? Você sabe que cê precisa tomar uma surra de pau molhado, mano, tá ligado? Daquele que não quebra. Cê sabe, cê já assistiu o Sintonia, eu tenho certeza. Molhado não quebra, irmão. Esse do Sintonia eu já vi na prática, tá ligado? E se eu trombar um mano desse, é poucas, tá ligado? E não tem hashtag poucas, pouquíssimas, quase nada, não. É poucas e poucas pra entender mesmo, tá ligado? É paulada. Pô, irmão. Até quando cês vão ficar prejudicando o trampo dos outros, tá ligado? Pô, o Petros ajuda todo mundo, mano, tá ligado? O Petros ajuda todo mundo, faz Liga Lendária, faz o caralho aquata aí. Pra vocês virem aqui, tá ligado? Sem mais nem menos, escolher a conta do cara por fetiche. Isso aí deve ser um fetiche, mano. O cara não transa. O cara não faz nada. O cara caiu ali. Já eu pego ele. O cara não faz nada da vida, tá ligado? O cara não tem... A vida dele parece que, tipo... O cara já vive em função de prejudicar os outros, tá ligado? Eu não vou ficar aqui falando de palhaço-chefe. Eu não vou ficar aqui falando, dando mais ibope pra nego doente e retardado que fica fazendo apologia ao estupro, tá ligado? Mas assim, toma. Vadiu. Vai jogar trap em outro lugar. E aí o que acontece? O Bodão também teve sua conta excluída, tá ligado? E aí você vê... Pô, o Breno, mano. O Breno teve essa treta recente com a YouTube aí. Mas, mano, deixa o bagulho entre os dois. Aí o cara vai e prejudica o Breno, mano. Tá ligado? O Breno nunca fez mal pra ninguém, mano. Tá ligado? Aí é certo que às vezes ele dá uma falhada numa coisa ou outra. Eu vou papar aquela aqui lá. Tá ligado? É certo que ele dá uma falhada uma vez ou outra assim. Mas é normal, mano. Todo ser humano tá fadado a errar. Mas agora, amor, você vim aqui. Tá ligado? Pegar o ID do cara e excluir a conta da pessoa, mano. Pô, isso aí já é demais, mano. Tá ligado? Isso aí já é demais. Pô, eu vou falar pra você, velho. O cara que excluiu minha conta, eu vou ficar triste, mano. Vou até chorar, mano. Porque é um bagulho que eu me dediquei. Já vou papar no atropelo esse aqui. Toma. Toma. Eduardo Ômega aí. Tchau. Vai pra casa do chapéu. Né? O cara vim. Eu vou chorar pra caramba. Eu vou ficar triste. Porque, mano, dois anos. Você cria um vínculo, você cria um apego com a conta. É óbvio que a conta não pode ser mais importante que tua vida, tá ligado? Mas mesmo assim, mano, é teu trampo, tá ligado? É tudo que você fez. Mano, camuflagem gold. É... Rank de lendário. Caramba 4, mano. E aí, do nada, vem um boçal. Toma. Bote, desgraçado. Aí vem um boçal que não tem nada. O cara tem que ter muito tempo, né? O cara tem que ter sido muito corno. Tem que ter se fudido muito na vida. A mulher deve mandar no cara. A mulher deve bater no cara, tá ligado? Agora eu vou pegar o próximo diabo. Season que vem, se vir no chão, esteja preparado. Isso aí é o novo capeta da Ranked, tá ligado? Vocês aí entenderam o porquê já, já. Jack 12 é o novo capeta. Eu tô jogando com ela pra mostrar pra galera, tá ligado? O negro fica, ai, mas por que você tá jogando? Mano, isso aí é o... O counter da Fenec. Esse aí é o counter da Fenec. Não tem como. Nem Fenec clica contra esse capeta aí. Se você acertar o primeiro tiro, já era. Olha a cadência. Parece uma metralhadora, né? Mas enfim. É... Cara, excluir conta dos outros. Você tem que ser muito boçal. Você tem que ser muito retardado. Você tem que ser muito doente. Isso aí é coisa de doente, mano. O cara desse aí... A nega é não. Agora vocês vão ver o poder da Jack 12. Ah, não. Tem que ser... Tem que vir... Tem que tratar o cara. Tem que tratar mesmo. Tratar na paulada, mano. Você é louco, mano? Pô, você que tá fazendo isso aí, mano. Não vou pedir pra você parar, não, tá ligado? Vou mandar você tomar no olho do seu rabo, tá ligado? Cara que faz isso aí... Ó, ó o poder da Jack 12, ó. Não dá nem tempo. As fumaças falarão por mim. Vem. Tchau. Não vai dar nem tempo pra você clicar, fi. Recarrega. Vai por cima. Isso. Ó. Tchau. Sou um Goku fera. Vai caçar a esfera do dragão lá na casa do chapéu agora. E aí o que acontece, mano? A boçalidade do ser humano é incrível, tá ligado? A gente tá vivendo um momento tenso no mundo tchau. Não vai dar nem tempo pra você subir, fi. Vai subir só a alma. O corpo fica com nós aqui. Tá ligado? A gente tá passando um momento difícil, conflito aí. Tá tendo essa guerra da Ucrânia, tá ligado? É, contra a Rússia. Trocou de arma sozinho esse capeta. E... Aí o cara tá com tanto tempo, mano, tá ligado? Tanta coisa pro cara se preocupar. Tanta coisa pro cara fazer. O cara podia tá crescendo na vida. Podia tá fazendo um curso no Senai. Tá ligado? Que é de graça. Podia tá, sei lá, se edificando como ser humano. Mas não, o cara tá preocupado em excluir conta dos outros no joguinho, tá ligado? Por quê? Porque é o fetiche do cara, mano. O cara não tem o que fazer, tá ligado? O cara não tem o que fazer. Opa, tem uma roger ali. O cara não tem o que fazer. Aí ele quer prejudicar os outros. Porque esse é o fetiche dele, tá ligado? Então, isso aí pra mim não passa de um filho da puta arrombado, mano. Tá ligado? É um arrombadinho mesmo de merda. Achou ruim? Cola aqui em Maringá, aqui em casa, aqui. Vamos resolver isso aí no braço, tá ligado? No braço. Se não aguentar no braço, aí puxa a PT na boca dele e já era, tá ligado? É. Outra coisa que agora eu vou abordar, tá ligado? É, antes de tudo, queria dizer que tem nego que fica colando nas lives, mano. Isso aí, eu não sei o que... Esse aí, eu já falei milhões de vezes sobre isso. Mas não para. Os caras têm fetiche também. O cara tem tanta coisa pra tanto tempo, tanto tempo. O cara vai na live, não só na minha, mas na live de outras pessoas. E, mano, vai lá falar que eu sou ruim. Vai lá falar que eu sou isso, que eu sou aquilo, tá ligado? Sem embasamento de nada. O cara não tem como comprovar, não tem como falar nada. Mas o cara vai lá e vai querer encher o saco, tá ligado? Então, mano, não vou falar pra você parar também, porque você tem que ter muito tempo. Mas pelo menos deixa o like, tá ligado? Vira membro do canal pra sua mensagem aparecer lá, pra todo mundo. Aí todo mundo vai ver o quanto você é imbecil, o quanto você é idiota. Agora, outro assunto aí que precisa ser abordado, tchau. De Jack 12 não tem nem como, ó. É só abraço. Só descarrego nos emocionados. Há vontade de pegar esses caras que ficam se pulindo contra de Jack 12, mano. Mas, nossa, mano. Por isso que Deus não dá asa pra cobra, tá ligado? Nossa, mas eu tinha... Eu tava preso, mano. Eu tava preso na hora. Outro ponto também que tá rolando aí. Aí o Highlander fez um rolê falando da trova aí, tá ligado? E... Olha o bug da granada. Eu mirei na porta, o bagulho jogou em mim, tá ligado? Season cheio de bugs, né? É bug que para de atirar quando você chega perto de uma parede. É bug disso, é bug daquilo. E a Activision só preocupado em roleta, em skin, em não sei o que lá. Preso da roleta é absurdo. Não é de hoje, é absurdo, tá ligado? Por isso que tem muita gente fazendo conta indiana. E não tá errado não, tá ligado? Nego fazendo rolê de reembolso, tá ligado? Que aí eu já acho desonesto. Você não pode reclamar que as coisas são caras se você fica fazendo esse tipo de coisa. Mas assim, o Highlander explanou um rolê da trova aí. E realmente tá super com razão, tá ligado? Eu vou explanar diretamente, mano. Tem uma streamer, a Índia, tá ligado? A Índia Games. Usa bot nas lives. Já vi pagando peitinho várias vezes. De propósito e tal, tá ligado? Pra chamar atenção. Aí vai eu. Vai eu. Que tirei a camiseta uma vez na live. O iTunes também toma ban, tá ligado? Eu não sei o que aconteceu com os caras. Era 10 anos o ban, tava lá. 10 years. E aí tiraram o meu ban. Agora a Jack 12 vai cantar. Primeiro eu vou fazer uma burrice de granada, né? Olha lá, ó. Mudou sozinho a trajetória da granada. E aí o Highlander explanou e é real, mano. Tá ligado? A trova, mano. Tá se queimando sozinha, tá ligado? Eu não gosto da plataforma, assim, pra fazer live. Eu acho que é uma plataforma não inclusiva. Eu prefiro fazer live no YouTube, mas aí eu tô fazendo... Toma. Não vai dar nem tempo pra você clicar. Toma, os dois. Vai tudo pra casa do chapéu. E aí o que acontece? A guri usa bot. Paga peitinho em live, tá ligado? Assim como vários outros streamers. E acaba prejudicando, né? Tanto o Highlander, quanto o Petrus, quanto o Simba, quanto o Bodão, quanto o Evandrão, contra o Comanader. Como qualquer outro streamer aí. Pegou mal essa situação aí, mas vocês entenderam, né? E cara, e a trova não faz nada, mano. Tá ligado? A Jack 12 cantante. Vem. A trova não faz nada, mano. Tá ligado? Então assim... Também não vou sugerir o boicote da plataforma. 19 abate já na conta da lenda. Não vou sugerir o boicote da plataforma. Mas eu queria que vocês ficassem muito ligeiros e denunciassem, mano. Tá ligado? Porque isso aí é um ato desonesto. E a Índia ganhou o contrato. Tá ligado? A Índia ganhou... O Petrus faz live todo dia, faz campeonato, faz o caralho a quatro. E não ganhou o contrato. Mas a Índia ganhou um contrato. Tá ligado? A Índia que... Sei lá, vai casar com um gringo lá. Tal de Hakimun. Hakimun sei o que lá. E é foda. Eu não tenho nada contra a Índia, tá ligado? Só que a partir do momento que você tá usando uma prática desonesta pra tirar vantagem e prejudicando... E você tá prejudicando outras pessoas, pai. Aí... É poucas ideias, tá ligado? Isso aí eu não curto. Olha a velocidade. Quando eu vou... Vai, filho. Joga fumaça que as fumaças falarão por mim. É... Eu vou morrer agora, tá ligado? Porque eu caí numa trepa, hein, mano? Eu não tive nem... Não tive nem o que fazer. Mas... Mano, boicota esse tipo de gente, tá ligado? Quem tá excluindo o contra, eu quero que vá tomar no olho do rabo, tá ligado? É... Talvez saia uma investigação sobre isso, tá ligado? Não sei. Vamos ver aí o que o destino reserva pra nós. Mas eu queria que você... Se você gostou, se você entendeu o que eu quis dizer, deixa o like nesse vídeo. Comenta, compartilha, tá ligado? Ativa o modo streamer pra você não correr o risco de perder sua conta, mano. De verdade mesmo, tá ligado? É muito chato você fazer várias paradas e depois acabar perdendo sua conta, beleza? Então eu vou morrer agora. Fenec é uma desgraça nesse jogo, ó. Ó. Fenec é o capeta. Mas é isso, mano. Um beijo no seu coração, um abraço, até a próxima. Como eu disse, mano. Deixa o like nessa porra aí. Tamo junto, é nóis. Se inscreve. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus